Você pode revirar o mundo Eu duvido que você não me ame Eu duvido no calor dessa cama Eu duvido que em seus sonhos não chamam por mim Acredito, a paixão não morreu Acredito, seu desejo sou eu Acredito, toda briga de amor é assim Você pode revirar o mundo Que não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perdeu Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em filme de terror Sinto que também está sofrendo Acredito, a mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido que você não me ame Eu duvido no calor dessa cama Eu duvido que em seus sonhos não chamam por mim Acredito, a paixão não morreu Acredito, seu desejo sou eu Acredito, toda briga de amor é assim Eu duvido que você não me ame Eu duvido no calor dessa cama Eu duvido que em seus sonhos não chamam por mim Acredito, a paixão não morreu Acredito, seu desejo sou eu Acredito, toda briga de amor é assim Josapá, pra ouvir se apaixonar É Rodrigo Divulgações, de São Paulo Fazia um dia bonito, quando ela chegou Trazia no rosto as marcas que o sol queimou Disse que estava cansada Sem lugar para ficar Tive pena do seu pranto E disse pode entrar Como se me conhecesse Ela me contou Seu passado de aventuras Onde ela passou Eu sem nenhum preconceito Com amor Me aceitei Num mês e pouco mais tarde Com ela me casei Mais um dia sem motivo Ela me falou Vou-me embora Uma tarde tão triste Quando ela partiu Na curva Na curva daquela estrada Ela então sumiu Ela é como folha seca Que vai Que vai onde o vento quer Me enganei E quando dizia Tenho uma mulher Quase é um dia bonito Quando ela chegou Quando ela chegou Era uma tarde Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Que vai onde o vento quer Roberto Neto Volume 2 Ao vivo É só paixão Eu só quero que você permaneça Minha amiga Como sempre foi Se erramos Por favor esqueça Se errei Por favor me perdoe E que culpa tenho eu Por me entregar inteiramente E que culpa tem você Se me entregou Tão de repente Não se acanhe Esqueça o que houve Sem rancor Amizade acabou Nos levando Ao amor Esse caso Somente acontece A quem se quer bem Assim eu penso Convivência Vai se transformando Em amor tão imenso Pode ir além Como nós Que possermos amigos Amamos também Nós estamos quase em desespero Com vergonha do que aconteceu Mesmo Mesmo havendo um amor verdadeiro Não é minha E nem posso ser seu E por isso vou ficar Sendo somente seu amigo Esquecer do nosso caso Para viver de um modo antigo Dois amantes Que por necessidade Silenciaram Dois amigos Que de tanta amizade Se amaram Esse caso Somente acontece A quem se quer bem Assim eu penso Convivência Vai se transformando Em amor tão imenso Pode ir além Como nós Que possermos amigos Amamos também Como nós Que possermos amigos Amamos também Foi tanto que eu te amei E não sabia Que pouco a pouco Eu Eu te perdia Eu te amo E aquele Louco amor Inesquecível Tira Do coração E é Impossível Eu te amo Te amei Te amei demais Enlouqueci Brigas banais Te perdi O tempo já passou E eu não consigo Calar Calar meu coração E as vezes Digo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Arrocha mais uma Eu te amo 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 Apesar de colher as batatas da terra Como sua mulher eu vou até pra guerra Alemão, alemão, alemão Alemão, alemão, alemão Alemão, alemão, alemão Alemão, alemão, alemão Alemão, alemão Quando eu cheguei do garim eu procurei a minha mulher Ela tinha saído com o outro e o cara eu não sei quem é Eu garimpei muito ouro mas o meu tesouro já tinha andado no pé A vida de garimpeiro é pra ganhar dinheiro e sofrer por mulher Alemão, alemão Alemão, alemão, alemão Meu amor, eu ainda estou chorando Alemão, alemão Quando eu cheguei do garim eu procurei a minha mulher Ela tinha saído com o outro e o cara eu não sei quem é Eu garimpei muito ouro mas o meu tesouro já tinha andado no pé A vida de garimpeiro é pra ganhar dinheiro e sofrer por mulher Alemão, alemão, alemão Meu amor, eu ainda estou chorando Eu choro todo dia Alemão, alemão, alemão Alemão, alemão, alemão Quero que volte, ainda estou te esperando É Rodrigo Divulgações de São Paulo Quando vi você no ônibus Foi grande a minha emoção Me acenava quase chorando Machucando meu coração Foi aí que eu descobri O quanto eu amo você Quanto mais o tempo passa Mais fica difícil de te esquecer Quando você telefona Quando você telefona Vou correndo atender Vem depressa meu amor Eu já não aguento de saudade de você Vem depressa meu amor Eu já não aguento de saudade de você Não, amor Não, amor Não precisa se preocupar Não tenha medo de eu não te esperar Eu nasci só pra você Não, amor Não vejo a hora de você voltar Vai me encontrar no mesmo lugar Do jeitinho que você deixou Do jeitinho que você deixou Do jeitinho que você deixou Não, amor Não, amor Não precisa se preocupar Não tenha medo de eu não te esperar Eu nasci só pra você Não, amor Não vejo a hora de você voltar Vai me encontrar Vai me encontrar no mesmo lugar Do jeitinho que você deixou Do jeitinho que você deixou Não, amor Não precisa se preocupar Não tenha medo de eu não te esperar Eu nasci só pra você Eu nasci só pra você Não, amor Não, amor Não vejo a hora de você voltar Vai me encontrar no mesmo lugar Do jeitinho que você deixou 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 Menina, me telefona Aonde está você? Eu queria ter notícias De você Menina, me telefona Preciso te ver Porque Meu coração Chama por você Tá cansado de esperar De chorar De sofrer Meu coração Chama por você Tá cansado de esperar De chorar De chorar De sofrer A saudade está doendo em mim Por favor Volta logo Porque se demorar Pra voltar Muito tempo Eu não vou aguentar Será Será que você Já me esqueceu E eu aqui Alimentando esperanças Ou será Que seu amor Por mim já morreu Ou será Que seu amor Por mim já morreu Meu coração Essa canção Marcou muito a minha vida Cansado de esperar Obrigado Meu Deus Meu coração Te ama Por você Tá cansado de esperar De chorar De sofrer Eu não vou aguentar Será Será que você Já me esqueceu E eu aqui Alimentando esperanças Ou será Que seu amor Por mim já morreu Ou será Que seu amor Por mim já morreu Será Será que você É Tá cansado de esperar De chorar De sofrer Meu coração Me chama Por você Tá cansado de esperar De chorar De sofrer Obrigado Obrigado De sofrer 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 Eu vou beber Pra não chorar Eu vou ficar de pé Na porta com muita fé A esperar você Vou sair De bar em bar Vou te procurar Vou te procurar Mas se você não está O que é que eu vou fazer Vou quebrar Tudo nesta casa Com o desprezo da mulher Que eu amo Vou embora Bebo mais Olha só o que a mulher faz Bebe mais Um homem apaixonado Quando bebe Bebe mais Bebe mais Um homem apaixonado Quando bebe Bebe mais É Rai Douglas ao vivo? Oi 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 Vou beber pra não chorar Vou ficar de pé na porta com muita fé A esperar você Vou sair de bar em bar Vou te procurar, mas se você não está O que é que eu vou fazer? Vou quebrar tudo nesta casa Com o desprezo da mulher que eu amo Vou embora Bebo mais, olha só o que a mulher faz Um homem apaixonado Quando bebe, bebe mais, bebe mais Um homem apaixonado Quando bebe, bebe mais, bebe mais Um homem apaixonado Quando bebe, bebe mais Não se afaste de mim Meu coração por você está apaixonado Ele vai te seguir Vai implorar pra voltar Fique aqui do meu lado Não se afaste de mim Não se afaste de mim Você é diferente É do tipo que agita o meu coração Seu amor é tão quente Me faz vibrar, suspirar e morrer de paixão Não se afaste de mim Não se afaste de mim Não se afaste de mim Não, não se afaste de mim Já é tarde demais Você já é o meu amor Minha luz, minha paz Me deixa fazer dos teus braços Meu eterno abrigo Me deixa beijar os teus lábios Quero dormir contigo Não se afaste de mim Não, não se afaste de mim Não, não se afaste de mim Já é tarde demais Você já é o meu amor Minha luz, minha paz Me deixa fazer dos teus braços Meu eterno abrigo Me deixa beijar os teus lábios Quero dormir contigo Não se afaste de mim Não se afaste de mim Não se afaste de mim Hoje que a noite está calma E que a minha alma esperava por ti Apareceste afinal Torturando esse ser que te adora Volta Volta Fica comigo Só mais uma noite Quero viver junto a ti Volta, meu amor Fica comigo Não me despreze Que a noite é nossa Que meu amor pertence a ti Hoje eu quero paz Quero ternura Em nossas vidas Quero viver Por toda a vida Pensando em ti Volta Fica comigo Só mais uma noite Quero viver junto a ti Quero viver junto a ti Volta, meu amor Fica comigo Não me despreze Que a noite é nossa E meu amor pertence a ti Hoje eu quero paz Quero ternura Em nossas vidas Quero viver Por toda a vida Pensando em ti Hoje eu quero paz Quero ternura Em nossas vidas Quero viver Por toda a vida Pensando em ti Quero ver os paixões A senhora Quando você me disse adeus Eu decidi então mudar meu mundo Como consegui Como consegui e não sei Dentro de minhas ilusões Me faz lembrar Que tudo foi sua mania de querer Você pensou que eu não pudesse esquecer Me deu motivos pra sonhar A realidade é coisa fácil de ter Com esse seu jeito Com esse seu jeito Seu olhar E... É natural que pense assim Você se mostra muito doce Mas no fundo não tem nada a ver Eu levo uma vida tão normal Meu coração é tão real Que não se importa com você Você pensou que eu não pudesse esquecer Me deu motivos pra sonhar A realidade é coisa fácil de ter Com esse seu jeito e seu olhar Caricel na guitarra Você pensou que eu não pudesse esquecer Me deu motivos pra sonhar A realidade é coisa fácil de ter Com esse seu jeito e seu olhar Você pensou que eu não pudesse esquecer Me deu motivos pra sonhar A realidade é coisa fácil de ter Com esse seu jeito e seu olhar É de Papalhado nos secretos Júnior no sax É uma guitarra Secretaria de Cultura G.G.G.G. Nilson Nascimento Em ritmo de Serena Hoje vou sair para beber Preciso afogar as minhas mágoas O meu coração está partido E o motivo é a minha namorada Ela disse que não me quer mais Que é pra me deixar em paz E seguir o meu caminho Agora já não sei mais o que faço Sem seu beijo, seu abraço Não sei mais viver sozinho Preciso de um ombro pra chorar Só um pássaro no ar Sem ter galhos pra chorar Garçom, desce mais uma cerveja aí Desse lugar hoje eu não vou sair Hoje eu não saio dessa mesa Vou tomar muita cerveja Hoje eu amanheço aqui Vou dar um toque no seu celular Na esperança dela retornar Mas se isso não acontecer Hoje eu bebo pra valer Até me embriagar Garçom, desce mais uma cerveja aí Desse lugar hoje eu não vou sair Hoje eu não saio dessa mesa Vou tomar muita cerveja Hoje eu amanheço aqui Vou dar um toque no seu celular Na esperança dela retornar Mas se isso não acontecer Hoje eu bebo pra valer Até me embriagar G-G-G-G-G-G-Milson Nascimento Em ritmo de seresta O que a Dalsisa aprontou comigo Foi só pensando em me derrotar Mas ela agora já pegou o castigo Viver sofrendo Viver sofrendo em bar em praga Esta é a Dalsisa Esta é a Dalsisa A mulher que não tem coração Me iludiu pra roubar o meu dinheiro Sobra depois Ela me deixa na mão Esta é a Dalsisa Esta é a Dalsisa Está sofrendo Perambulando Perambulando Nas portas dos cabalés Esta é a Dalsisa Esta é a Dalsisa A mulher que não tem coração Me iludiu pra roubar o meu dinheiro Sobra depois Sobra depois Ela me deixa na mão O que a Dalsisa fez Fez que eu vou perdoar Mas ela não é a lei de ano Que eu tive que aceitar O que a Dalsisa fez Fez que eu vou perdoar Mas eu não sou idiota Pra mim te aceitar Quando você diz que me quer Coração chorar de dúvidas Se realmente quer Por que não fica comigo Dói no coração nem saber Se existe outro alguém com você Ganhando seus abraços E seus beijos Não há quem está Sempre perto Quer faz de tudo Pra dar certo Essa sua indecisão Não faz bem pro meu coração Que já se entregou Por inteiro Um lindo momento De amor Que no pensamento Ficou Será que meu momento Sente mesmo Tem uma que está Sempre perto Quer faz de tudo Pra dar certo Se era pra ser assim Então por que cuidou Tão bem de mim Me seduziu Me fez Dissolvou Diz que me quer Mas comigo não ficou Se era pra ser assim Então por que cuidou Então por que cuidou Tão bem de mim Me seduziu Me fez Dissolvou Diz que me quer Mas comigo não ficou Essa sua indecisão Não faz bem pro meu coração Que já se entregou Por inteiro Um lindo momento De amor E no pensamento Ficou Será que meu momento Sente mesmo Tem uma que está Sempre perto Que faz de tudo Pra dar certo Se era pra ser assim Então por que cuidou Tão bem de mim Me seduziu Me fez Me fez Dissolvou Diz que me quer Mas comigo não ficou Se era pra ser assim Então por que cuidou Tão bem de mim Me seduziu Me fez Dissolvou Diz que me quer Mas comigo não Ficou O amor O amor A partir de agora Ao vivo No Tocantins para o Brasil Show Sapa É Rodrigo Divulgações, de São Paulo Nessa vida não dá pra ficar sem um grande amor Com alguém que te ama e te dê valor É por isso que eu tenho medo de te perder Você é a pedra preciosa do meu viver É você que eu quero comigo É você que eu quero que fique pra sempre comigo É você que eu quero comigo É você que eu quero que fique pra sempre comigo Minha vida sem você É como o céu sem as estrelas Não consigo mais ficar Nem mais um minuto sem o seu olhar É você É você que eu quero comigo É você que eu quero que fique pra sempre comigo É você que eu quero que fique pra sempre comigo Nessa vida não dá pra ficar sem um grande amor Um alguém que te ama e te dê valor É por isso que eu tenho medo de te perder É você que eu tenho medo de te perder Você é a pedra preciosa do meu viver É você É você Que eu quero comigo É você que eu quero que fique pra sempre comigo É você que eu tenho medo É você que eu quero que fique pra sempre comigo É você que eu quero que fique pra sempre comigo Vamos nessa aí, cachoeira com melão da seresta ao vivo Vamos nessa galera, mata a saudade Segura Doente de amor, procurei remédio na vida noturna Com a flor da noite, tem uma boate aqui na zona sul E a dor do amor, é por do amor, que a gente cura Vim curar a dor, desse mal de amor, na boate azul E quando a noite, vai se agonizando, no clarão da aurora Os integrantes da vida noturna, se foram dormir E a dama da noite, que estava comigo, também foi embora Fecharam-se as portas, sozinho de novo, tive que sair Saí de que jeito, se nem sei o rumo, para onde vou Muito vagamente me lembro que estou Em uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais, e não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher A flor da noite na boate azul Segura Cachoeira e melão da seresta ao vivo E quando a noite, vai se agonizando, no clarão da aurora Os integrantes da vida noturna, se foram dormir E a dama da noite, que estava comigo, também foi embora Fecharam-se as portas, sozinho de novo, eu tive que sair Saí de que jeito, se nem sei o rumo, para onde vou Muito vagamente me lembro que estou Em uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais, e não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher A flor da noite na boate azul Bom demais, casais apaixonado Só alegre Se arrependimento matasse Há quanto tempo eu teria morrido A vida que levo agora É sofrimento, parece castigo De dia a saudade me abraça A solidão a noite me abavora Eu estou ajoelhado, pedindo pra ela voltar sem demora A cruz que carrego é pesada Por dentro eu sinto, meu coração chora Oh meu Deus do céu Oh meu Deus do céu, o que foi que eu fiz A desca foi embora, eu vivo tão infeliz A desca foi embora, eu vivo tão infeliz Se arrependimento matasse Há quanto tempo eu teria morrido A vida que levo, a vida que levo agora É sofrimento, parece castigo De dia a saudade me abraça A solidão a noite me abavora Eu estou ajoelhado, pedindo pra desca voltar sem demora A cruz que carrego é pesada Por dentro eu sinto, meu coração chora Oh meu Deus do céu, o que foi que eu fiz A desca foi embora, eu vivo tão infeliz Oh meu Deus do céu, o que foi que eu fiz A desca foi embora, eu vivo tão infeliz Oh meu Deus do céu, o que foi que eu fiz Volta pra mim Eu não consigo merecer você Eu sabe que eu te amo Se você voltar Eu prometo não brigar E te amarei para sempre Pra sempre Vai curtir o Joãozinho dos teclados ao vivaço E ritmo de bolero Mais um sucesso Eu venho vindo E uma aderência distante Sou um boiadeiro errante Que nasceu naquela serra O meu cavalo Corre mais que o pensamento Ele vem no passo lento Porque ninguém lhe espera Tocando a boiada Eu vou cortando a estrada Eu vou cortando a estrada Quero mandar um abraço Meu amigo Juca Produções A encampina é grande Toque o berrante Com capricho José Vicente Mostre para essa gente O carinho das alterosas Pegue no laço Não se entregue companheiro Chame o cachorro canteiro Que essa reis é perigosa Olhe na janela Que linda donzela Olhe na janela Que linda donzela Alô, Tinha Alô, Vitória Aquele abraço Sou um boiadeiro Minha gente o quequinha Deixe meu gado passar Vou cumprir com minha sina Lá da baixada Quero ouvir a Siriema Pra lembrar de uma pequena Que eu deixei lá em Minas Mas ela é culpada Uê, 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 uê Deu viver nas estradas Uê, uê, uê Ela é culpada Uê, 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 uê Deu viver nas estradas Um abraço ao meu amigo Treada, Blitz, Casa Show Queimadas, Araíba Ebran, já vemos aí O rio tá calmo E a boiada vai nadando Veja aquele boi berrando Chico Beto corre lá Lá se o mestício Salve ele das pirães Tira o gado da campanha Pra viagem continuar Com destino a Goiás Uê, 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 uê Deixei Minas Gerais Uê, uê, uê Com destino a Goiás Uê, 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 uê Deixei Minas Gerais Vamos nós Um abraço a minha amiga Ivete Lopes Em Queimadas Em breve estaremos aí Alô meu amigo Tiago Sun Um dos produtores De Joãozinho dos Teclados Eu quero agradecer a Deus Primeiramente Por estar realizando Mais um trabalho E também Agradecendo Ao estúdio Ativo Auditivo José Amado No volume 3 Já bebi demais Por causa desse amor Já é de madrugada E você não vem E você jurava Que seu amor Não era de mais ninguém As horas não passam E eu a te esperar Se já está com outro amor Em meu lugar Eu nunca pensei Que eu iria te amar Tanto assim Me deixou esperando Triste e lamentando Esperando por ti Eu nunca pensei Que eu iria te amar Tanto assim Que o meu amor É tão grande Que assim no instante Vou se chegar ao fim O horme O horme Eu nunca pensei É настолько Que você dane Já bebi demais Por causa desse amor Já é de madrugada E você não vem E você jurava Que seu amor não era de mais ninguém As horas não passam E eu te esperava Será que está com outro amor Em meu lugar Eu nunca pensei Que iria te amar tanto assim Me deixou esperando Triste e lamentado Esperando por ti Eu nunca pensei Que eu iria te amar tanto assim Que o meu amor é tão grande Que assim no instante Se fosse chegar ao fim As horas não passam As horas não passam Eu nunca pensei Eu nunca pensei Que eu iria te amar tanto assim O meu amor é tão grande Eu nunca pensei Eu nunca pensei Que eu iria te amar tanto assim Eu nunca pensei Que eu iria te amar tanto assim Vai por aí, com uns e com outros E passa por mim, faz pouco de mim Anda muito bem, com todos menos comigo Seus olhos são, sem férias bofetadas No meu coração, me dizem que não E vai por aí, com todos menos comigo E gosta de rir, diante de mim Representa o papel, de sereia feliz E perde seu controle, com todos menos comigo Já cheguei a pensar, mais de uma vez Me fazer infeliz, te provoca prazer Dizer que faz amor, com todos menos comigo Mas hoje eu sei, que dentro de mim Tem um lance do amor, que não tem mais fim Isso acaba mal, com todos menos comigo Nunca diga jamais, pra não errar Essa história de amor, vem que pode virar Que você vai ficar, com todos menos comigo E gosta de rir, com todos menos comigo E gosta de rir, diante de mim E o contato para show Porque eu tenho sempre que pedir Porque eu tenho sempre que aceitar Toda indiferença em seu olhar Você quer que eu tenha, com todos Você quer que eu seja do seu jeito Eu tenho tudo, mas a dona do meu mundo É você e ninguém mais Eu quis fugir dessa paixão Desse encanto, desse amor que eu quero tanto E nem sei como evitar E ainda vem você e diz Que eu tenho tudo, mas a dona do meu mundo É você e ninguém mais Eu quis fugir dessa paixão Desse encanto, desse encanto Desse encanto, desse amor que eu quero tanto E nem sei como evitar E ainda vem você e diz Que eu tenho tudo, mas a dona do meu mundo É você e ninguém mais E ainda vem você e diz Que eu tenho tudo, mas a dona do meu mundo É você e ninguém mais Que eu tenho tudo, mas a dona do meu mundo É você e ninguém mais Eu tenho tudo Eu tenho tudo, mas eu tenho tudo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.